Deixa eu ouvir aqui o que falar também do lado computativa. Muitas coisas erradas aí, que é difícil falar. Perdemos o jogo e vamos tentar batalhar para ganhar o próximo jogo. Como é que está a questão de salários? Você disse que o time chega só com o almoço na barriga. É muito difícil esse momento do Central, né? Sim, difícil demais. Almoçamos era meio dia e depois não teve mais nada. Não lanche nem nada. Aí é coisa que é complicada demais. Primeiro tempo aguentamos, conseguimos até... Primeiro tempo conseguimos até onde deu. Depois as pernas pesou, fez a diferença e foi isso que aconteceu. Mas vamos batalhar. Sani, vocês almoçaram e só para o jogo? Só. E é sempre assim? Passou emocionado o Sani, zagueiro de Central aqui. Almoçou, não teve lanche, jantar, nada para jogar hoje contra o Clube Náutico Capitão. Que coisa horrível.